Autoriza Tarsísio Flores da Silva Rola a bola aqui na Arena das Dunas, começa o jogo Abertura pelo lado direito, já vem o Thalisson avançando Pelo lado direito no cruzamento na área, teve o desvio Renan Bragança ficou com a bola E olha, protege, joga o Mateuzinho Boa abertura pelo lado direito, Norberto fez o cruzamento na área O desvio, passa por todo mundo e a bola saiu em tiro de meta Fazendo a boa proteção, pode pintar o cruzamento na área Sai Renan Bragança Ele vai avançando o zagueirão Tocou no meio, tocou mal demais Olha o lançamento no meio, pode sair o primeiro gol do jogo Tem um toque, olha o América chegando, vai marcar, bateu Gol 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 Boa América Depois de uma jogadinha, uma tabela inteligente Acabou tocando mal por ali o Anderson Júnior O lançamento esperto mais à frente Para o Rafinha E saiu cara a cara, a bola sobrou Ele tentou o toque mais à frente A bola voltou para ele mesmo e disse assim Rafinha me coloca para o fundo do gol E foi isso que ele fez Agora Um para a equipe do América Assumindo a ponta da tabela Zero para a equipe do Potiguar, Márcio Bola aberta pelo lado esquerdo para o Sampaio Olha o Sampaio chegando, entrou na área Puxou bonito, bateu para o gol Renan Bragança Souza Vem de longe, o toque no meio Souza novamente, deixadinha bonita Souza entrou na área, pode pintar o cruzamento Puxou para o lado, Souza bateu Palma Diego Almeida Segura aí torcedor Vem o levantamento da segunda Trave Renan Bragança mais uma vez É lateral para o América A bola foi lá na área Tentou subir o Ferreira Sobrou com o Mateuzinho Bateu para o gol Saiu pelo lado direito Vividida no pé de ferro Quem ganha é a defesa da equipe do Potiguar Lançamento do meio para o Sampaio Sobrou mais à frente O chute Passa pelo lado direito O chute do Thalisson Já fez o toque com o Giovani Pode abrir de novo pelo lado direito Decidiu jogar com o Ilson Por ali pelo lado direito Não está valendo mais nada Irregularidade já tinha sido marcada A equipe do Barahunas E já vem o Potiguar Fernando Abriu pelo lado esquerdo com o Sampaio Pode pintar o chute Bateu para o gol Pegou uma na bola Saiu em tiro de meta Mateuzinho Já está autorizado Souza foi na cobrança Bateu direto Espalma o goleiro A bola volta No campo ofensivo Vem o América Tentando fazer a jogada Vai terminar Termina o primeiro tempo O Tarcísio e o Flores da Silva Quatro jogos Olha o América chegando Partindo para cima Rafinha tocou no meio Foi forte demais Para o Giovani Entrou na área Segue o jogo Tudo certo Rafinha acabou esticando demais A bola para ali O Giovani não conseguiu chegar nela Bola pelo lado direito Com o Wilson Ele puxou pelo meio Olha o toque mais na frente Tentou o Val Falta Falta marcada E é perigosíssimo E fica ali o bate-boca Aí mão para o lado Mão para o outro Empurrão E fica aquele famoso Fuso Vamos ver aí no lance Repreia falta em cima Do Val O Anderson foi tirar Aquela velha satisfação Para cima do jogador E aí o Teve um empurro Empurra por ali O Ape já está com o cartão amarelo Na mão Já vai sair cartão amarelo Provavelmente para o Anderson Que estava no lance Vamos ver Não Saiu ali para o camisa 4 O Gilvan E vai sair no cartão amarelo Para o camisa Número 9 O Thalisson Pode pintar Jogada e saída por ali Lá vai Val Bem na cobrança Foi lá Bateu para o gol Pegou embaixo Da bola demais Bancando pelo meio Olha o toque Chegou O Helder Partindo para cima Pode sair o gol do América Bateu para o gol Defende Diego Almeida Pelo lado direito O Alessandro No cruzamento na área Passa a bola Por todo mundo Tiro de meta Linda abertura Pelo lado esquerdo Será que chega? Será que chega? Chegou sim o Anderson Olha o cruzamento na área O toque de cabeça Gol Do Potiguar Pegou do centroavante Do camisa 9 Da jogada esperta Pelo lado direito Uma boa invenção do Val Você vai ver no replay O Val O Val Foi lá Olhou Conseguiu fazer Uma linda inversão Pelo lado esquerdo O André Gomes Foi até na linha de fundo Fez o cruzamento E o Thalisson Subiu Testando Como manda O figurino Testando para o chão Bonito Sem chances Para o Renan Bragança Agora está tudo igual Não só no jogo de agora Mas o Saray Vai como em todos Os outros jogos Abrança de escanteio O Matheusinho Pé esquerdo na bola Fez o levantamento Toque Para fora América Abertura pelo lado esquerdo Com o Souza Souza foi daí Bateu Espalmou Voltou Pode sair o segundo gol Tira a zaga Do Potiguar Com a bola Abriu pelo meio Com o Ferreira Vai daí Ferreira Chutou de longe A bola quica Na frente do goleiro Diego Almeida E ele faz a defesa Antônio Pelo que eu estou vendo Márcio O Ferreira Vai virar o zagueiro E vem a equipe Do Potiguar Já está autorizado Lucas Poal na cobrança Bateu para o gol Está autorizado Vem o levantamento Fechado Desfio No travessão Fazendo a proteção Vem chegando Abriu pelo lado esquerdo Com o Henrique Fez o cruzamento Toca mais atrás Rafinha Vai ser o segundo gol Defendeu O goleiro Se infiltrando Fazendo a boa jogada Sobrou com o Souza Puxou bonito Bateu para fora Folha Souza na cobrança Bateu por cima Da barreira Sensacional Diego Almeida Souza avançando Pelo meio Tocou mais a frente Olha aí a deixadinha A bola sobrou mais atrás Vai vir um chute Para o gol Passa por todo mundo É tiro de meta E vamos Na cobrança Bateu por ali No No braço do jogador Do Potiguar Vamos ver no replay Por ali Vai seguindo Tira a defesa Da equipe do América E no momento Que levanta O braço árbitro Apita Tarcísio Flores da Silva Termina o jogo Aqui na Arena das Dunas